Esse é um domingo de inverno aqui em San Diego. Aqui é o Baboa Park, um dos maiores parques de San Diego. E você não pode deixar de vir em San Diego e conhecer o Baboa Park aqui. Ah, é o Rio Preste. Isso aqui fica próximo da minha casa. Olha que lindo. Olha que show. Aqui no Baboa Park tem excelentes museus, entendeu? Muitos museus pra conhecer, entendeu? Olha. Isso aqui é final de semana, fica cheio de gente, cheio de turista, entendeu? Pra conhecer. É muito lindo aqui, entendeu? É um parque que geralmente todos os dias eu venho caminhar, fazer, correr, entendeu? E é muito legal. Olha que lindo. Muito bonito aqui. Quando eu vier em San Diego, não deixe de vir no Baboa Park. Fica perto do downtown, perto do centro, entendeu? Muito legal. Olha.